E parece que a chuva não atrapalhou por aqui e as bruxas, os vampiros e os zumbis saíram todos de casa em mais um ano de caveirão. O caveira, o caveira nega, o caveira, empunhando a promissória que venceu na quarta-feira, o caveira nega, o caveira nega, o caveira nega. Você escolheu vim de papa no bloco do caveirão. Pois é, pra ser contra essa cambada de... sei lá o que. Ah, minha cabeça aqui. Ai nega, nega nega, chega, não me venha com chamego, que ao sair do meu emprego, dei de cara com caveira. Pessoal, qual que é o seu nome? Maiara. E você veio de noiva, você quer arrumar um marido nesse caveirão? Ou você já tem um pretendente? Não, tô procurando um marido. Mas não é noiva cadáver, não. Não. Noiva de verdade. Noiva de verdade. O caveira nega. O caveira nega, o caveira nega, o caveira nega, o caveira nega. Bom, isso aqui já faz dois anos que eu vi isso assim. Simples, porém, tem que ser bastante... 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 compactante, sabe? Tô bem, uma roupa confortável, simples, barata. E assim a gente vai sempre. E a maquiagem é você que faz? Não, essa vez é minha mãe que fez. com o moiteiro, não consigo, não. Já tentei, não consigo. Esse sangue aqui é feito do quê? Isso daqui, ó. Que é o segredo. Tantos parabéns, agora vocês estão felizes, vão aparecer. Muito obrigado. Você vai ficar contente com uma homenagem. E eu queria mandar um beijo pra todos os atipais. Na nossa frente, hoje... Eu tô muito feliz de estar aqui junto com o pessoal. Apesar de... Eu souberam de um estra... Brincadeira, vai estar muito legal. Tá divertido. Sai pra lá, caveira. O pessoal tá respeitando bastante, que é difícil isso acontecer. Mas vamos aproveitar, né? Porque carnaval tem uma vez por ano. Vamos aproveitar. Oh, oh, oh... Já sabe qual foi o melhor, Zé Pereira ou Caveira? Ah, os dois estão bons. Os dois estão ótimos. Recomendo pra todos. Vamos ao centro de convenções agora? Sim, com certeza. Vamos ao centro e vamos parar lá. Se parar ainda. Vamos nós. Só dá nós. Eu sou da Bahia Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Você tá muito pesteiro Você é de novo por aqui? É Como que você tá lidando com a sua vida de famoso agora? Não sei Tá fácil Tá fácil Você tá curtindo o caveirão também? Sim E hoje você veio de lobo? É Cadê seu pai? Meu pai tá trabalhando Você veio com quem? Apresenta ela pra você ver Eu quero Ela é de novo Prazer E mais uma vez o bloco Caveirão mostrou o porquê é tradição aqui na cidade de Atibaia O bloco saiu meia-noite em conto da frente do cemitério rumo ao centro de convenções E animou muita gente por aqui Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Sou praieiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o que Eu sou do carnaval 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 Eu sou do carnaval